Eeeh, bachota! Terminando da bachota Pra tirar o da fartura Se o bezerro dela não vacilar, né? Fartura Opa! Olha a putaria, né? É a roxinha, mano Empurrando a toalha Em cima da bachota, ó Ainda bem que empurrou pra lá A bachota tá boa de leite Boa! Quanto mais tiro, mais ar É? Bom, é? Vai, mamão Fartura 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 É esse mesmo aqui? Não, ó É? É Tudo tem que amarrar mesmo? É É, mano Dei latão já, ó Eita ferro Que bom, mano Onde já cresceu? Manzuca não Agora não, depois, tá? Cresceram? Cresceram Mas aí depois eu faço Eu levou 10 litros Ah, sim Ou 135, mano 135 Eu faço Eu levou 10 Ou 135 Aham, mas de qualquer forma Cresceu, é É É É mesmo, rapaz Caramba 3 ou 4 vezes Se eu fosse cobrar O que eles cobram, né 30 reais por Por saída Por saída, né A lâmpada Cada lâmpada Cada um Nossa, rapaz Dá um dinheirão Passa 2 mil Deu 65 Tomada, lâmpada e tudo Deu 65 65 pontos Uhum Quer dizer, então Se fosse 30 reais por cada um Se fosse 60 Se fosse 60 Dá 1.800 É Teve assim, 15 1950 1950 2 mil reais É, 2 mil reais Ele é amigo do Oreliano? Ele é Ah Olha, eu tô amigo do Oreliano Eu fiz amizade dele também Aham Eu venho ele direto Há muitos tempos Já que ele já veio Aham Que bom, né É Uma grande ajuda Pra quem tá construindo Você tá doido Nossa, você tá doido Tudo ajuda Olha, 2 mil de instalação Aham A madeira Eu não paguei praticamente nada, né Aham Eu tinha, Amadeus Eu paguei pra fazer as coisas Aham As portas e janelas Vai ficar nos 2 mil também Na verdade as portas e janelas Ficou 1.800 Mas aí tem uns trenzinhos, né Uhum Que é o negocinho do banheiro Eu nem acertei com o menino Aham Temos alisar pra fazer Que tá lá fazendo ainda Aham Vem cá, masuquinha Aham Aham É É Porque pra mexer com construção Haja dinheiro, né moço Que gosta Bebe mesmo Bebe dinheiro Bebe dinheiro Calma, rapaz É É Farturinha O O Parece que teve uma vaca lá Que a gente criou lá no Enzo, né E parece que até hoje a A castanhola tá Tá no barracão É É a bezerrinha É a bezerrinha É a bezerrinha ainda tá presa Criou mais uma lá É Eu vi lá um bezerrinha Eu tô me achando uma doida lá Hein Ah é Criou outra além da doida Tá certo Criou uma doida lá Criou uma vaca doida lá Eu tô me achando pra ele Ah, você tá me achando pra ele É É porque ele não Ele tomou medo dela Aham Deu uma força Mas até na hora eu comecei a mexer com ela já Mas é a dorelhiana ou de alguém de fora? É a do joanelho Ah A vaca doida Vem, a vaca acaba dando nada Eu entrei com espuma já Maravilha Tá dando um pouquinho de leite É É Criou uma Criou uma Criou uma Criou uma Criou uma Vem, Brauna Vem, Brauna, vem Vem, Brauna, vem Vem, Brauna Vem, Brauna, 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 Brauna Vem, Brauna, Brauna, Brauna Vem, toma um pouquinho Vou comer um pão comigo Ah, então Ah, espera um pouquinho, Brauna Tira do.. Va comerá Tirei da partura e vou voar dentro Exatamente Fartum A brabuleta dá um berrado Comprido Brauna sossega O Serzinho Você está bom? O Serzinho O Serzinho aqui é um leite com café Isso aqui é leite ou milho da vaca? Leite Marra aquela vaca chifruda lá para ele Vamos fazer uma vaca chifruda Vamos fazer uma vaca chifruda Vamos fazer uma vaca direitinho Vem comer aqui Quer comer esse seu também? Muito tempo eu não bebo leite Leite espumado Ficou toddy No café Igual toddy né Tem pão ali ó Aí abre aí ó Eu botei para o lado de dentro Por causa dos bezerros Tem que fazer uma banquinha Para ter esse trem em cima Vou fazer Fazer uma banquinha Para cada dia Come um pão também Eu já comi o Boris comeu Pode comer a vontade lá gente Aqui nós tem fartura graças a Deus Tem a vaca fartura Tem a vaca fartura Tem a vaca fartura e tem fartura Tem fartura das coisas também graças a Deus Tem a vaca fartura Entre a vaca fartura Espalhante Tem a vaca fartura Tem zoom Tem a vaca fartura Depois é mais um Hoje eu nasci a oleovaca do ano, não é eu não, né? De qual ano? Do Luiz. Foi aí não. Estou numa galopeira, rapaz. Eu sei que você sabe. Nossa, ontem eu puxei até de noite, um bagulho lá. Os trens velhos lá, né? Hoje eu quero puxar mais. Você mudou devagar, na hora que chega a sábado, já mudou. É, está o grosso, né? Não, os bagulhados eu estou carregando, né? Hoje eu quero ver se eu trago aquele tijolo, a grelha. Vou trazendo aqui esse trem. No caso de trem velho, eu vou trazendo. Se não for mudar, chega a pouco. Você está precisando da caminhoneta, rapaz? Mas eu vou trazendo uma vez, João, as que é bagulhada. Tem antena com o toco dela. Eu vou trazendo. Eu não vou dar nada, mas depois eu faço uma... Fico ela de cabeça para baixo, faço uma varandinha ali. Eu vou largar aqui para lá? Não, hein? É. Pô, então. Eu vou trazer ela. Ela está novinha, minha antena. Só não usa mais, né? Ah, usa? Lengar. Lengar não usa, não. Não. Não, porque tem a... Tem a outra. Como é que é a outra? É o quê? O miudinho. Tem uma parede, rapaz. O ITV? Sei lá. Sky ou alguma coisa assim. Pode ser Sky, rapaz. Tem um aparelho da centro digital, lá em casa, no mundo dele. Olha, tem uma radiola velha lá. Aham. Radiola velha. Pega um 60 e tanto canal aí. Por que é uma radiola velha? Eita. Tem umas 10 radiolas velhas na casa dele. Quem tem? Cezinha. Cazes radiolas aqui. Tem. Fofinha, fofinha. Fica fofinha. Ficou fofinha. Ficou fofinha, tá? Ficou fofinha, tá? Ficou fofinha. Agora vai ser a fofinha. Ficou fofinha. Ficou fofinha. O que é que eu vou arrumar? Ué, só comprava Quando eu vi um colosso, cara Aquela porra não valeu nada Eu comprei lá nos seus 43 reais Um colosso mesmo Não, aí os carros a pato, tá vendo? Morreu só por cima, por baixo tá tudo agarrado Vai me entrar E a força? Oi Não, não Deve ser o do neném O Gilmar tá esperando o neném Nossa Deve ser o do neném O ovo esquentado Oi, você vem é ele, danado Uns 5 ovo esquentado ainda? Ainda Tá bom, mano Fica espino lá, senhor É Maravilha Rapaz, lá em casa Nós compramos na feira Fim de semana agora Você está vendendo a quanto? Só para me ter ideia É sete contos mesmo Que eu comprei lá na feira Tem A gente sempre acha lá de sábado É sete também Pessoal, se inscreve nos canais www.youtube.vix.br E clica no sininho para ativar as notificações Diariamente vídeo novo para vocês Pelo menos um canal tem vídeo novo Inscreva-se em todos E clica no sininho Não é Dona Brauna? Dona Brauna falou que é, gente Curte, comente, compartilhe Dá uma força para nós Valeu, galera Agradeço a sua audiência Participação ativa Tchau, obrigado Tchau, tchau